Recentemente, aqui no Rio Grande Rural, a gente trouxe orientações técnicas para a implantação dos pessegueiros. E hoje a gente mostra uma tarde de campo que aborda um problema que pode acontecer quando os pessegueiros já estão implantados. É a morte precoce dessas plantas. Quem foi até a propriedade do seu Dari Bozenbecker na tarde de campo encontrou uma bela vista e um dia de muito sol e calor, contrariando as expectativas de quem está acostumado com o inverno gaúcho. Os pessegueiros estão em época de floração, por isso, além do belo dia, fomos brindados com uma bela paisagem. Porém, o tema abordado no dia de campo gera muita preocupação. A morte precoce do pessegueiro, um dos principais problemas dos produtores. Essa doença é tão grave que, em casos extremos, o produtor pode perder todo o pomar. Na tentativa de diminuir esse problema, a Embrapa trabalha em conjunto com produtores e a extensão rural. Foi uma presença até acima do esperado, porque visto que é uma época que tem uma grande demanda de atividades no pomar, tem muitos produtores que estão fazendo tratamento cultural, estão podando. Então, isso demonstra um grande interesse e a grande confiabilidade da Embrapa nas pesquisas, que o produtor deixou de fazer, então esse tempo ele vai ter que recuperar depois. Isso mostra que o produtor está com essa demanda e quer ver coisa nova aqui. Uma das principais causas apontadas pela pesquisa para a morte precoce do pessegueiro é o uso de caroços não adequados para a produção de porta-enxertos. A principal linha de investigação da Embrapa Climano Temperado hoje é justamente avaliar diferentes porta-enxertos que possam vir a ser tolerantes a essa síndrome. Então, hoje à tarde, nós estamos realizando esse dia de campo numa unidade de observação, onde nós estamos testando diferentes porta-enxertos clonais. E a ideia é com que cada participante avalie, dê a sua nota para diferentes plantas, de forma com que os resultados colhidos possam auxiliar na avaliação desses porta-enxertos que nós estamos testando. A pesquisa é resultado de um trabalho participativo que começou há mais de 10 anos. Desde lá, foi realizada a seleção de porta-enxertos em diversos pomares do Rio Grande do Sul, mais precisamente na região de Pelotas. De posse da grande variabilidade genética que existe dos caroços obtidos a partir da indústria, que os produtores utilizam para produzir seus porta-enxertos, está ocorrendo uma grande variabilidade. formulamos uma hipótese de selecionar os melhores porta-enxertos. Então, contamos sempre com a avaliação dos produtores, que foi no início, na primeira etapa, e hoje, numa segunda etapa, realizando a avaliação participativa de cada uma dessas plantas estabelecida em diferentes porta-enxertos clonais. Mas, claro, todo esse trabalho participativo só acontece quando o produtor compra a ideia. O seu Dari, dono da propriedade, é um exemplo. Tomou a decisão de enfrentar o problema e cedeu um espaço para que o pesquisador fizesse o experimento. A gente tem que ir testando. A Embrapa também me faz com variedades, eu testo variedades também. Muitas eu planto, fico 4, 5 anos ali, eu tenho que eliminar porque não produz. Então, é um risco que a gente colhe também. Eu sei que tem um produtor que acha que a Embrapa teria que entregar tudo prontinho, mas não é assim. Nós que temos que fazer o teste, eu acho. O importante é para nós testar. Se nós temos os beneficiados, os interessados, se o produtor não fizer ele mesmo a sua avaliação, acho que nunca vai chegar a um resultado satisfatório. Nós temos esse problema de morte precoce, então temos que armar a solução quanto antes para resolver isso, porque não adianta nós plantar e daqui a dois, três anos acabar perdendo a metade, às vezes, do pomar, porque não tem a muda mais ali, o pé já acabou morendo e tudo mais. Então, assim, vamos procurar falar para vocês o que foi o nosso trabalho.